Pessoal, nós vamos almoçar essa cabeça de porco, como eu prometi para vocês, só que não deu tempo para almoçar, vamos jantar essa cabeça de porco, essa ficou o dia inteiro cozinhando no fogo de lenha, olha que lindeza, mostra mais de perto aqui, tá deu, meu filho está a Fiona aqui, aqui está a minha nora Beatriz, a minha mulher, ali está a Erika Burufa, e o pé, vamos provar, e aqui eu vou começar a comer essa cabeça de porco, como eu falei para vocês, esse focinho aqui, mostra aqui, esse focinho aqui pessoal, está gostoso, olha só, que maravilha, falei para você que ia comendo, falei, olha, olha só, mostra aqui deu, cuidado, está molinho, molinho, comer com cuscuz pessoal, olha só, deu, mostra aqui, olha pessoal, cuscuzinho, que maravilha, que benção, Erika, nossa, mas está gostoso, valeu a pena ficar o dia inteiro, essa cabeça cozinhando no fogo de lenha, e está um tempero gostoso, está molinho, olha, está coisa de outro mundo, entendeu, tá vendo aí gente, a gente falou que vou comer, vou comer, depois de todo o processo, Derno e de ontem que está cozinhando, agora há pouco eu tirei, e agora vai ser a hora da gente degustar a nossa cabeça de porco, e estamos ó, hoje está a família toda, teve até escova para o porco, foi? Cunhada, sobrinha, irmão, aí tem o cuscuzinho, olá, mostra lá para eles o cuscuz, o leitinho da vaca, olha, olha só, Aqui tem o nosso cuscuz, leitinho da vaca, tem o franguinha que ainda está no pacote, olha, chegou a hora boa, se vocês quiserem vir, aí vocês assistem nossos filhos, Vamos comer a cabeça do porco, agora beijo, beijo, beijo para todos, olha que coisa linda aqui, meus amigos, Olha isso aí meus amigos, aqui foi mais um vídeo do canal Vlado do Severo, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe, meus amigos, tá bom? E vem comer a cabecinha do porco com a gente, mostra bem pertinho aqui pessoal, tá bem, para o nosso pessoal aí, olha pessoal, que gostoso, velho. Mas ela já está bem, vou tirar aqui essa orelha aqui, depois está aqui, deu, mas tem, olha aqui, olha pessoal, ele come mesmo, aqui mais uma orelhinha aqui, olha, 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 mostra aqui, deu, para vocês verem, olha, olha. Então, é isso aí galera, acompanhem o canal, se inscrevam, ativem o sininho para as notificações, uma boa semana a todas e nós vamos ficando por aqui até mais, tchau